Depois de fazer uma lista com 10 filmes que eu gostei muito de ver nos cinemas, tá na hora de falar sobre alguns filmes que eu gostei muito e não são, digamos assim, Hollywoodianos. Olá, eu sou a Lúcia, esse é o Popsuff e hoje eu vou falar sobre 3 filmes que eu assisti em 2019. E esses 3 filmes, eles são de circuitos diferentes, digamos assim. Um é uma produção da Áustria e Alemanha, outra da Espanha e outra da Suíça, ou seja, são produções bem diferentes, mas que trazem assuntos bem legais e histórias muito boas também, que eu acho que é isso que mais importa. Vamos começar com A Tabacaria, que é um filme que é uma coprodução Áustria e Alemanha. Eu assisti porque a 2 filmes convidou pra assistir esse filme e eu fiquei muito feliz porque era um filme assim que eu não conhecia, não tinha ideia do que poderia ser. Apesar dele ser um pouquinho longo, ele é muito bom, muito bem contado, uma história muito coerente e é muito bonito o filme também. No filme a gente conhece o Franz, que é um garoto que a mãe dele percebe alguma dificuldade financeira e pede pra ele ir trabalhar numa tabacaria de um amigo dela de longa data, que é o Otto. E nessa tabacaria ele começa a aprender meio que tudo, não só a administrar, a saber quais são os tipos de cliente, o que pode vender pra cada cliente, o que não pode vender pra alguns clientes, ou o que pode ser dito, o que não pode ser dito, mas também administrar a sua própria vida. Afinal, ele tá morando ali na tabacaria, porque é o espaço de trabalho dele, mas também é uma forma dele ter um dinheiro a mais. Nesse período que ele tá ali com o Otto, eles começam a perceber um certo conhecimento da ameaça nazista e também do apoio ali da comunidade em relação ao nazismo, porque na verdade muitos deles têm medo do que pode acontecer e acabam aceitando. O Otto, como participou da Primeira Guerra, ele não concorda com as atitudes ali do governo, então ele sempre é uma pessoa de oposição ao que o governo tá fazendo, e a pessoa dele e o espaço de trabalho dele acabam sendo sempre hostilizados de alguma forma em função disso. Fora isso, que é uma parte importante da história, talvez a parte mais legal de todo o filme é a amizade que o Franz faz. Um dos clientes da tabacaria é o Freud. Sim, o Sigmund Freud. Ele, tipo, vira meio que o atendente oficial do Freud. Não só como atendente oficial, que às vezes acompanha ele até em casa, ou vai levar alguma coisa pra ele em casa, mas também ele começa a fazer uma certa amizade, o Freud começa a perceber certas coisas nele, que ele começa a se apaixonar, não sabe muito bem agir, até porque ele era um menino do interior, que nunca tinha tido nenhum relacionamento. O Freud começa a dar algumas dicas pra ele e também começa a acompanhar a trajetória dele. Não como analista, como um amigo mesmo, né? Com uma figura, não digo paterna, porque o Otto faz muito bem essa figura paterna, mas sei lá, um vô, um padrinho, alguma coisa assim. É muito legal a relação deles dois e como é construída a história ali. Esse filme é baseado num livro que aqui no Brasil não foi lançado, até inclusive ele tem o mesmo título, A Tabacaria. Eu torço que em algum momento o livro seja lançado, porque eu tenho muito interesse em ler pra ver a história completa e original. Afinal, não deixa de ser um recorte, né? É uma adaptação. Ainda não está oficialmente em uma plataforma de streaming, mas como já vem acontecendo com alguns filmes que lançam pela A2, eles têm ido para o Prime Video da Amazon, então eu imagino que ele vá pra lá daqui a um tempo. Mas ele já tá nas plataformas de aluguel e compra de filme, então se você quiser procurar, tá por lá. Os próximos dois filmes, eles são da Netflix, então provavelmente facilite um pouco mais pra você assistir. Gente que vai e volta, uma produção da Espanha, que conta a história da Bia, que é uma arquiteta, que tá ali em ascensão, tentando conseguir alguns projetos legais. E nessa empresa que ela trabalha, também trabalha o namorado dela. Ela e o namorado tem aquela listinha de famosos que gostaria de ficar se em algum momento tivesse a oportunidade. E acontece, sem querer, que ela e o namorado estão num bar junto com alguns amigos, e aparece uma famosa lá, que ele tinha ela na lista, e ela meio que dá a liberdade pra ele de ficar com ela. Só que ela não imaginou que ele iria seguir tão em frente com a situação, até que, na verdade, eles são flagrados por paparazzis. E isso atrapalha não só a vida profissional dela, como a pessoal, porque ela não acredita mais naquele relacionamento, até porque ela foi exposta de uma maneira que ela não esperava, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Com a demissão dela, ela acaba indo pro ambiente familiar de volta, então ela viaja para a cidadezinha natal dela, onde ela tem a convivência com as irmãs, com o irmão, e também com a mãe, que ela acaba descobrindo que está doente. Mas ela começa a perceber, nesse retorno pra casa, que a visão que ela tava tendo da arquitetura era um pouco diferente do que ela imaginava no início, quando ela sonhava, quando ela montava as coisinhas em casa. E isso trouxe uma certa esperança pra ela, pra poder voltar, sei lá, a fazer projetos que fossem mais do coração. E é um tanto quanto interessante ver isso acontecer, principalmente porque ela começa a mudar a convivência dela de pessoas, a forma como conversa, a forma como os assuntos surgem, até ela conseguir um projeto grande de uma casa de árvore, que é um projeto muito legal e sensacional. E essa história, eu acho que ela é muito interessante, principalmente pra gente perceber certas coisas que a gente, às vezes, acha que se distanciar de certas pessoas, que acham que talvez a convivência não seja mais tão boa, é importante, mas também é importante revisitar elas pra tentar entender se algo mudou, se algo melhorou, ou se as coisas continuam na mesma. E o terceiro e último filme que eu vou indicar é O Despertar de Mochi, que é um filme da Suíça, pela Netflix também. E, no caso, a gente conhece o Mochi, que ele faz parte de uma família extremamente tradicional. Eles são judeus ortodoxos, então eles seguem muitas regras, não só religiosas, como também familiares, de construção da família, tem que casar com outro que seja judeu ortodoxo. Então é toda uma série de regras, a mãe dele é extremamente produtora, invasiva, assim, ó, ao extremo, e também dramática. É assim, é uma junção, chega a ser um ponto irritante do filme de como ela é chata. Chata, ela chega a ser insuportável. Porém, ele precisa aprender a conviver com aqueles dilemas familiares, mas também entender o que ele quer. Até ele começar a se apaixonar por uma garota que ele conhece na faculdade, que é a Laura, que não segue a religião dele, mas eles começam a conversar e ela tenta entender um pouco sobre a linguagem ali, que eles têm algumas palavras muito específicas dentro da religião dele. E ele percebe que, talvez, a forma dele fugir daquele âmbito familiar ali, hiperprotetor, é ir pra outros lados, seguir outros rumos, seguir outras dicas, e conhecer outras pessoas e outros lugares, principalmente. nessa mudança, assim, de perfil dele, ele acaba viajando. Isso traz um pensamento, amplia a visão dele de outras formas e também como ele constrói os relacionamentos, inclusive até como ele se veste e como ele busca conviver com as pessoas. É um filme muito interessante pra conhecer outras culturas, conhecer outras formas de viver, porque a gente, às vezes, não conhece, a gente imagina ou a gente acredita em certos estereótipos. Às vezes, até chega a ser engraçado como a gente esquece como tem certas pessoas que são extremamente conservadoras, né? Principalmente em questão de religião. Então, ver ali a mãe dele estereótipada dessa forma é tipo um baque, mas a gente precisa parar pra analisar que, sim, aquilo ali existe e talvez mais próximo do que a gente imagina. Mas é isso, essas são as minhas três dicas de filmes um pouco fora do circuito Hollywood. Então, recomendo que você procure, assista e comente aí o que você acha desse filme. Se você já assistiu algum, comenta aqui o que você achou dele. Se você tem alguma outra recomendação, também comenta por aqui. Uma que eu não recomendo, que eu assisti esses dias, o aplicativo. Um filme chato, sabe? Mas não vale aquela uma hora e pouquinho que ele tem. Não chega nem a ter uma hora e vinte. E é isso, acabei deixando uma dica extra sem querer de um filme nem tão bom. Mas, deixe seu comentário, seu like, faça sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!